E aí galerinha que vai prestar a Unifenas, estamos aqui para dar essa série de dicas para a prova desse final de semana e entre as dicas que eu vou dar hoje eu vou começar para o Geometria Analítica e eu vou falar um pouquinho sobre a equação de reta. Eu vou fazer, eu vou pedir para o Douglas passar para o exercício, eu vou resolver esse exercício. Só que antes de eu resolver esse exercício, eu vou vir aqui para o nosso quadro e eu vou fazer um esqueminha com vocês sobre equação de reta, eu acho que fica bacana da gente estar estudando para fazer esse resuminho aqui, equação da reta. Beleza, toda vez que eu tenho a equação da reta, a primeira coisa que eu tenho que saber é o coeficiente angular, duas maneiras de eu calcular o coeficiente angular, fazendo a variação do y sobre a variação do x ou, dependendo da circunstância, fazendo a tangente do ângulo de inclinação. Essas são as duas maneiras que eu tenho de calcular o coeficiente angular. Depois, se eu precisar calcular a equação da reta, certo? A equação fundamental da reta, eu uso o famoso yo-yo, mi, xoxô, que é o yo, o mi e o xô. Para isso, eu preciso do quê? Eu preciso de um ponto qualquer pertencente à minha reta e eu preciso do coeficiente angular desta reta. Se eu tiver um ponto qualquer pertencente a essa reta e se eu tiver o coeficiente angular dessa reta, eu jogo no yo-yo, mi, xoxô, certo? Então, eu preciso do yo, do xô, que pertencem ao ponto em questão. E eu preciso do mi, que é o meu coeficiente angular. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho lá uma reta que passa pelo ponto A, 2, 5 e uma reta B que passa pelo ponto 4, 11. Está aqui, 4, 11. Perfeito? Olha lá. Essa reta, ela vai ter o coeficiente angular dela. Qual é o coeficiente angular desta reta? É Δy sobre Δx. Quanto é que vale o y aqui? 11. Quanto é que vale o y aqui? 5. Quanto é que vale o x aqui? 4. Quanto é que vale o x aqui? 2. Fazendo uma observação para vocês, tá? O coeficiente angular vai ser positivo se a minha reta for crescente, ele vai ser negativo se a minha reta for decrescente, ele vai ser nulo se a minha reta for paralela ao eixo x ou ele não existe se a minha reta for paralela ao eixo y. Perfeito? Tudo bem? Tá. Então aqui vai ficar o quê? 6 sobre 2. O meu coeficiente angular desta reta vale 3. Está aqui. Então eu pego um dos dois pontos agora, eu vou escolher o ponto A. Ah, Gaspar, se eu fizesse com o ponto B daria certo também? Sim, brother. Daria certo também. O resultado final da equação é o mesmo. Eu vou lá e faço ioiô, mi, xoxô. Está aqui. Ioiô, mi, xoxô. Então vai ficar y menos 5 é igual a 3 que multiplica x menos 2. Esta é a minha equação fundamental da reta. y menos 5 é igual a 3 vezes x menos 2. Ah, Gaspar, mas não tem o que fazer distributiva? Aí depende. Ele pode te pedir a equação geral da reta, que eu vou comentar agora, ou ele pode pedir a equação reduzida da reta, que eu vou comentar depois para vocês. Perfeito? Então, para achar a equação da reta é assim. Eu preciso do meu coeficiente angular e de um ponto. Tem quem faça pelo determinante, é uma opção também. Porque se os pontos são colineares, o determinante dá zero, essas coisas todas, dá para fazer pelo determinante também. Perfeito? Ok? Tá. Então, continuando, eu vou vir aqui agora, que vocês já sabem como achar a equação da reta. Eu vou lembrar para vocês que existem duas maneiras de eu representar uma reta. Quais são as duas maneiras que eu tenho de representar uma reta? Eu tenho a forma reduzida. Qual é a forma reduzida? É você isolar o y. Então, naquele caso ali, eu vou usar até aquele caso como exemplo. Faço distributiva, 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 2, menos 6. Vai ficar y é igual a 3x. O 5 está subtraindo, passa somando. O resultado vai dar menos 1. Esta é a equação reduzida desta reta. Isolei o y. A equação geral desta reta. Esta é reduzida. Agora, geral, você passa tudo para o primeiro membro. Então, você vai passar o 3x para cá, subtraindo. O y continua de cá e passa o 1 somando. Você pode dar essa resposta, ou se você preferir, ou se for necessário, você pode dar essa resposta, trocando o sinal de todos os termos. Equação reduzida, equação geral. Aí depende muito do que ele te perguntar no exercício. Equação geral, equação reduzida. Esta é uma circunstância. Eu vou vir aqui agora e resumir para vocês o seguinte. Isso é importante. A equação reduzida, a equação reduzida, ela tem o seguinte formato. o eixo y é igual a mx mais q. Aí eu tenho que aqui é o meu coeficiente angular e aqui é o meu coeficiente linear. Lembrando que o coeficiente linear é onde a minha reta corta o eixo y. Perfeito, galera? É o coeficiente linear. Então, toda vez que eu chegar na forma reduzida, olha aqui. Olha quanto é que vale o meu coeficiente angular. 3. A gente já sabia, lembra do exemplo que eu fiz. Quanto é que vale o meu coeficiente linear? Menos 1. Perfeito, show de bola. Tá, agora se ele me der na forma geral, ele vai ter este formato. vou sair da frente já. Calma, não precisa me xingar, não. Tá aqui, ó. Ax mais By mais C igual a zero. Tá? E aí, o que é importante você perceber? Vamos isolar o Y aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui o meu A vale 3, o meu B vale menos 1 e o meu C vale menos 1. Certo? Vamos isolar o Y aqui. Vai ficar assim, ó. Ó. Vai ficar assim, ó. Menos A sobre Bx menos CB. Tá vendo? Eu passei o B dividindo. Com isso, eu posso concluir o quê? Isso aqui, ó. Deu olhar para a minha equação da reta. Deu olhar para a minha equação da reta. Deu olhar para a minha equação da reta. Eu sei que o coeficiente angular é menos A sobre B e que o coeficiente linear é menos C sobre B. Então, com isso, o que eu quero que vocês prestem atenção? Olhando para a equação reduzida da reta, eu sei olhar quem é o coeficiente angular, quem é o linear. Olhando para a equação na forma geral. Se eu fizer menos A sobre B, eu tenho o coeficiente angular. Se eu fizer menos C sobre B, eu tenho o coeficiente linear. Certo? Vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Tá? Estabelecido, legal, tranquilíssimo. Tá. Eu vou vir aqui agora. Por que que eu disse isso para vocês? Tá? Porque eu quero que vocês entendam. as posições relativas entre retas. Posições Posições relativas entre retas. Certo? Eu tenho, teoricamente, duas importantes para a gente. As retas paralelas, que podem ser distintas ou coincidentes, e as retas perpendiculares. Então, eu vou fazer assim, vocês já fixaram isso daqui bacana, eu vou fazer um esqueminha para vocês aqui no quadro, e é esse esqueminha que eu quero que vocês guardem, que vocês visualizem, que eu vou sair da tela depois, deixar vocês darem um print e tal, salvarem aí. Tá? Que seria uma situação assim, ó. Tá? Primeiro, retas paralelas. Paralelas. Então, eu tenho uma reta R paralela a uma reta S. Primeira informação que eu tenho, o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. Sempre. se tem o mesmo coeficiente angular, certo? Se tem o mesmo coeficiente angular, é porque as retas são paralelas. Aí eu tenho duas opções. As distintas, e eu tenho as idênticas. Coincidentes. Perdão, tinha fugido a palavra aqui para mim. As coincidentes. O que vai diferenciar uma da outra, perdão, é o coeficiente linear. Se o coeficiente linear, que é onde corta o eixo Y, for diferente, é porque elas são distintas. Se elas tiverem o mesmo coeficiente linear, é porque elas são coincidentes. Perfeito? Tá bom? Então, se eu souber quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear da minha reta, eu consigo afirmar, se elas são paralelas distintas, paralelas coincidentes, ou se elas não são paralelas. Tá? Neste caso, eu quero acrescentar uma outra informação. Tá? Olha lá. Vamos imaginar que eu tenho uma reta R. Vamos imaginar que eu tenho uma reta R e uma reta S. Calma, não precisa me xingar, já vou sair da frente. Olha lá. Tá aqui, ó. Essas são as minhas duas retas. Perfeito? Tá? Daqui, também, se essas retas forem paralelas, então, A1 está para A2, assim como B1 está para B2. Certo? Se elas forem paralelas, se eu dobrei o A1, eu dobro, se eu dobrei o A1 para o A2, eu dobro do B1 para o B2. Se eu tripliquei do A1 para o A2, eu tripliquei do B1 para o B2. Se eu mantive o A1 para o A2, eu mantenho o B1 para o B2. Certo? Eles serão proporcionais. A1 está para A2, assim como B1 está para B2. Porém, se elas forem distintas, se elas forem coincidentes. Se elas forem distintas, é porque eu vou ter A1 está para A2, assim como B1 está para B2, é diferente de C1 para C2. Aqui eu vou ter A1, está para A2, assim como B1 está para B2, é igual a C1 está para C2. Então, se a mesma proporção que eu tiver para o A, eu tiver para o B, eu tiver para o C, elas são paralelas coincidentes. Se eu tiver uma proporção para o A, para o B, elas são paralelas, mas não manter para o C, elas são paralelas distintas. Então, aqui você já consegue perceber todas as maneiras possíveis de eu saber se as retas são paralelas, paralelas, paralelas distintas, paralelas coincidentes, e depois a gente vai treinar. Então, eu vou sair da tela aqui rapidinho, para vocês poderem, olha lá, vai ficar só a minha mãozinha aqui, beleza? Estou aqui, não fui embora não, não precisa ficar com saudade não, para vocês poderem fazer um print de retas paralelas. Agora, se elas forem perpendiculares, aí eu só tenho uma opção de perpendicular. Perpendiculares, que a gente representa assim, o coeficiente angular de uma reta vezes o coeficiente angular da sua perpendicular vai dar sempre menos 1. Aí eu tenho a seguinte situação, se o produto entre duas retas perpendiculares sempre for dar menos 1, é porque o coeficiente angular de uma é menos 1 sobre a outra, certo? E o que eu concluo daqui? Que o resultado sempre vai dar o oposto inverso. Como assim, Gaspar? Se eu disser que eu tenho duas retas perpendiculares, se eu disser que o coeficiente angular de uma é 2 terços, o coeficiente angular de sua perpendicular vai ser o oposto inverso, menos 3 meios. Perfeito? Sempre, sempre, retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o oposto inverso do da outra. Perfeito? Então tá, isso fica a revisãozinha teórica, tá? E eu vou voltar depois fazendo um exercício pra vocês. Certo, galera? Então, até daqui a pouco. Um abraço.